E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje vou falar um pouquinho sobre a Forbidden desse mês, que saiu já há alguns dias e vamos falar um pouquinho dela. Temos a capa, uma capa bem apavorante. Bem que essa edição está cheia de aventuras. A edição número 3 de agosto de 2020. Tem muita coisa interessante aqui nessa edição. Os serviços, aqui falando quem fez o que. Os quadrinhos ilegais. O índice. Vamos logo para o interesse. Encontra aleatórios. Na resenha passada, na edição passada, a gente falou que tinha um vídeo nosso aqui falando sobre cavernas. Uma série de vídeos falando sobre cavernas. Está o card aqui em cima, para vocês darem uma olhada. A primeira matéria do Rafael Beltrame, famoso autor nacional, de muitos livros de qualidade, já fala em encontros aleatórios a passagem iluminescente. Basicamente, aqui ele vai falar um pouco sobre cavernas e sobre cogumelos. Parece uma coisa meio extrema, mas tem muita coisa a ver aqui. Bem, fala a questão do descanso, um pouquinho sobre o repouso, né? O local para repouso nas cavernas. Tem um mapinha aqui legal para a gente poder utilizar eventualmente no encontro. E basicamente ele fala dos cogumelos luminosos. Você pode usar aqui. Ele fala um pouquinho sobre a questão do valor, do mercado, do uso e tudo. Fala de outras questões de visibilidade e furtividade, enfim. E fala da questão também dos perigos que você pode encontrar numa caverna, certo? Nos nossos vídeos a gente detalha bastante isso aqui, que é um pouco resumido. Mas o que eu acho interessante nessa matéria, além daquela parte dos cogumelos luminosos que servem bem para você utilizar na sua campanha, tem aqui a questão de você utilizar outros tipos de cogumelos para dar uma sacaneada nos jogadores. Além dos luminescentes, os efeitos de cogumelo que podem acontecer, como coceira, a luminescência no corpo dos jogadores, o discurso, cegueira, a aderência, ponto luminoso na visão, você ser contaminado por uma mente coletiva, fungífera, e várias outras coisas que podem ocorrer. Inclusive a questão do comércio desses cogumelos. É interessante isso aqui porque no legião, no cenário do legião, isso aqui faz muita diferença. Inclusive é bem propício para você ir caçar cogumelos para revender. Inclusive a aventura, uma das aventuras que ainda foi da Forbidden 1 ou foi da Zero, é uma continuação da aventura do último Old Dragon Day que tem a ver com essa questão de cogumelos. Então dá para você encaixar tudo isso aí bem, a aventura do último Old Dragon Day, dentro do Legião, e com essa matéria aqui de cogumelos dá para ficar bem bacana, certo? Aqui, essa Forbidden é muito voltada para a questão de aventuras. Então, a gente tem nesse Luz, Câmera, Ação, o texto do Antônio Popp com os cenários, ilustrações do Ross McConnel. Um mini cenáriozinho, que é bem interessante, aqui você está vendo? De uma forja Anã, de frente a um rio de lava, que passa por alguns perigos também relacionados a algumas criaturas que estão tentando invadir essa forja. É um mini cenário bem interessante, que dá para você fazer uma aventura toda em cima dele. Então, é bem interessante aqui também esse mini cenário. Tem acontecimentos aleatórios, que também podem ocorrer nele. E a gente vai aqui para o filé. O filé dessa edição é o Tomos de Magia, que tem a matéria feita pelo Igor Sartorato, também autor de vários livros interessantes. É o segundo capítulo do Tomos de Magia, que vai sair seriado nas edições. Mas aqui tem algo que eu acho muito interessante. Vou passar aqui. Ele fala da conjuração de magias e dos sistemas de conjuração e aprendizado e memorização e uso de magias que podem ser aplicados dentro do Dragon. Aqui, o sistema vanciano que ele fala aqui, é basicamente o sistema padrão dos jogos como o Dragon, D&D e vários outros jogos baseados no sistema D20, certo? Baseados no D&D e versões anteriores do D&D. É o sistema que todo mundo conhece, né? Você aprende a magia, bota no seu grimório, memoriza, solta, esquece a magia e continua isso. Eu não gosto desse sistema. Tanto é que nas minhas mesas, assim, a maior parte das vezes eu não uso esse sistema. E ele explica aqui o porquê dele, como é que ele funciona, de onde é que veio, os aspectos, o termo e tudo mais. E ele vai falando agora de outros sistemas que você pode usar para substituir o sistema vanciano no jogo, certo? E, por exemplo, o sistema de memorização inexistente, sistema vanciano misto, e vai dando os exemplos, as tabelas substitutivas do que tem no livro básico do Old Dragon. E o sistema de ponto de mano, que é o que eu particularmente uso, gosto de usar, né? Que é bem interessante. Inclusive, a gente vai falar, a gente vai abordar esse sistema algumas outras vezes mais para o futuro, porque recebi esses dias um material muito interessante, que é o Tomos Antigos. Eu estou esperando só chegar o livro físico, né? Acho que em breve deve chegar. Eu estou com o PDF, estou lendo o PDF, estou amando o PDF dele. E logo, logo a gente vai falar a respeito dele, que também aborda um pouquinho diferente essas regras. E a gente vai preparar um vídeo falando a respeito dessas regras alternativas para o sistema vanciano para ser usado no D&D ou Dragon e outros jogos do mesmo estilo. Mas, pronto, o sistema de pontos de mano é misto. Discute aqui qual o sistema melhor para utilizar. Enfim, eu acho que essa matéria aqui é a mais interessante de todas até agora, da Forbidden, porque realmente ela mexe muito no sistema de jogo. Então, se você quer tornar o sistema de magias ou tornar os magos e clégos mais dinâmicos, mais interessantes, eu acho que você tem que dar uma olhada nisso aqui e pensar com carinho, ler com calma e entender como é o funcionamento para você aplicar no seu jogo. Eu acho que essa matéria aqui é de extremo valor, certo? Seguindo, temos o Coroa dos Hermes. Eu vou passar por cima porque essa aqui é a primeira parte da campanha viva do Legião, certo? Escrita por Newton Nito, o nosso tio Nitro, um dos autores do Legião, autor de várias aventuras, várias coisas e muitas outras coisas por vir do Legião. Então, eu vou jogar essa campanha, não li ela, não li essa primeira parte, mas eu posso dizer que ela está relacionada com a última, o Dragon Day. Tem uma outra aventura na Forbidden, acho que foi na 00 ou não foi na 01, que também tem relação, que você pode usar como preparatório para essa aventura. Ou no meio, enfim, dá para você mesclar bem. A campanha viva do Legião, ele vai trazer, o pessoal vai jogando a campanha viva. O dos níveis, acho que é o do Paragon e do Épico, da assinatura, da Forbidden, vão poder reportar o que aconteceu nas suas sessões. E, dependendo do que acontecer nas sessões, vai entrar, passar a ser canônico no cenário, certo? Os resultados mais relevantes vão passar a ser canônico. Eu vou passar aqui por cima, porque como eu vou jogar, muita gente vai jogar também, fica mais interessante para o mestre ler essa aqui. O Elmo dos Gnomos, essa aqui também é legal, porque do Tarcísio Lucas. É uma aventura solo para o Pocket Dragon e o Old Dragon também, certo? É, basicamente, a aventura solo, você vai... Não é uma aventura solo como aqueles livros-jogos e tudo, é um RPG solo. Você vai fazer o seu personagenzinho, seguindo as regras normais, e jogar como se a revista aqui fosse o mestre de jogo. Você vai fazer questionamentos simples, ela vai te dar a resposta e vai dar a sequência da aventura. É uma aventurinha bem legal, eu não vou entrar muito no mérito dela, também, mas eu gostei, acho bem divertidinha, certo? Vou deixar mais aqui para vocês jogarem. Pronto. Vamos falar sobre as aventuras publicadas também, porque eu estou falando de muita aventura, né? Por exemplo, essa aqui, a Expedição Pico do Abismo, é a que a gente vai falar no vídeo de sábado aqui do canal, certo? Mas tem uma outra, que é a da Crônicas das Chamas, que é uma série de aventuras que foi publicada... Primeiramente, foi a Relíquia do Vale do Trovão, que teve a Old Dragon Day, se não me falem a memória, foi de 2018... Foi em 2017 que introduziu essa Crônica das Chamas, certo? Que é uma outra série de aventuras do Old Dragon, fora da linha dos clássicos e fora da Campanha Viva do Legião, certo? Então, a continuação dessas aventuras, da Relíquia do Vale do Trovão, da aventura do Old Dragon Day, que foi em 2017, foi em 2018... Está aqui, que é a Relíquia do Porto das Brumas. E eu dei uma lida nela, essa aqui eu vou usar, eu vou mestrar essa aventura, certo? E eu adorei, assim, é uma aventura de terror, horror, cósmico, que introduz muita coisa de cosmologia e coisas místicas ao cenário do Old Dragon. E, assim, o funcionador Dago já tem isso na realidade, mas só que ficou mais dentro de uma aventura, dentro de um cenário, certo? Por exemplo, o Dagon, que já tem muita referência no bestiário, no próprio livro básico, tudo, e outros materiais, é o principal aqui do nosso aventura, certo? O principal perigo. E, aqui, basicamente, é uma aventura urbana que se passa em uma cidade, que é essa daqui, a Porto das Brumas, certo? E, ele apresenta, essa aventura apresenta a cidade, né, Porto das Brumas, alguns NPCs importantes e tudo, e dá algumas dicas para você mestrar uma aventura de horror medieval, urbano, né? É bem interessante. E explica um pouquinho da questão da cosmologia aqui dos deuses antigos, né? Também, a questão do panteão do Old Dragon, a aplicação, fala aqui, ó, dos mitos, do Cthulhu, Cthulhu, Cthulhu é um deles, e é, né, de outros deuses. Tem como você, eventualmente, aplicar algumas criaturas que estão, supramente, que eu vou falar no futuro, que é o Férias e Horrores também, né? Tem muita coisa que dá para você aplicar, e, basicamente, é uma aventura que explica a história, coloca no contexto, tem um mapinha da cidade bem legal, bem completo. A questão de rumores, eu adoro isso aqui, né? Fala mesmo do comércio, de produtos, ele aprofunda bem legal, assim, a cidade. Essa primeira parte aqui é, basicamente, um aprofundamento da cidade, e, nos próximos números, vamos ter mais segmentos dessa aventura, que eu já adorei aqui esse início, aqui eu vou usar, certo? Já vou usar para ambientar os meus jogadores quando eu for mestrá-la. E aqui temos os nossos assinantes, né? Vale aqui. E, em breve, temos o lançamento, o financiamento coletivo do Cult de 20 Lost, que é um RPG de horror, terror, muito interessante, que logo, logo a gente vai falar a respeito dele. Eu estou lendo o material, e logo, logo a gente vai ter um episódio aqui, nos nossos vídeos, talvez na quarta ou no sábado, falando do Cult, certo? Ou falando um pouquinho, falando do Cult e falando um pouquinho do cenário também, né? Do Cult. Beleza? E é isso aí, pessoal. Essa edição, como eu falei, é uma edição mais voltada para um mestre, com aventuras e tudo. Muita aventura, muita ideia para aventura, para você utilizar, certo? Eu acho que... A gente tem um vídeo falando a respeito de como você utilizar aventuras prontas, vai estar aqui no card também. Eu acho que você, lendo essa revista, esse material desse mês, e vendo esse vídeo, você vai ter muitas ideias para o semestrado, certo? Lembrando que você pode assinar a Forbidden. Poxa, vamos lá lá para... vamos voltar lá para o início dela. Você pode assinar a Forbidden Magazine no Catarse. O link vai estar na descrição do vídeo, certo? E planos a partir de R$7,00, certo? A partir de R$7,00, você pode... Eu acho que o meu é R$7,00, eu acho. Eu sei que já posso participar da Campanha Viva e opinar na Campanha Viva. Você, além de receber a revista, poder participar da Campanha Viva, mandar o seu relato, tudo, respondendo o questionado de lá, Você também participa das enquetes e tem descontos na loja virtual da Bureau, certo? Além de ter descontos em materiais promocionais que eles vão lançar, como, por exemplo, o... Vai ter o Codex, que todo final do ano eles vão lançar as melhores matérias da Forbidden, escolhidas pelos eleitores, Num material físico. Então, você vai ter desconto também nesse material. Beleza, pessoal? Então, no card vai estar o início do vídeo. Vamos ter o card com a resenha da edição do mês passado. E nos acompanha aqui no canal, que teremos várias outras resenhas. Temos várias outras resenhas e teremos outras resenhas de revistas, materiais para o Dragon, Space Dragon, eventualmente, E outros da Bureau de Jogos, beleza? Se você gostou desse vídeo, clica no joinha, assina o canal se você não for assinante, E nos siga nas redes sociais para ter mais novidades e ver mais conteúdos, beleza? Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.